Ser Pior Ainda A Música Melhor Para Se Dançar Ser Pior Ainda Do Amanhecer Tudo Que Se Tem Pra Contar Não Dá Pra Embalar Nem Pra Devolver O Direito De Escolher A Música Melhor Para Se Dançar Quem Faz Parte Desta Cena Pode Rodar Pra Cumprir A Mesma Pena Não É Preciso Ensaiar Tá Combinado Basta Aprender Samba Dobrado Basta Aprender Samba Dobrado Basta Aprender Samba Dobrado Basta Aprender Samba Dobrado Basta Servicio Tchau, tchau. 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 Tchau.